Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Desembarcou hoje em Manaus o suspeito de mandar matar o soldado Portilho em uma área de invasão na zona norte da capital. Foi em maio deste ano. Ele foi preso em Goiás. Rodolfo Barroso Martins, o gigante, é considerado de alta periculosidade pela polícia. Preso semana passada em Anápolis, no estado de Goiás, o foragido foi trazido para Manaus com as mãos e pés algemados. O desembarque no aeroporto internacional Eduardo Gomes teve que ser diferenciado. Nossa equipe de análise de inteligência aqui da Delegacia de Homicídios via monitorando todos os seus passos, todos os estados por quais ele passou. E aí quando ele fica, como nós vimos através de nossas interpretações de inteligência, que ele fixou a residência, passamos a focar mais a sua localização. E assim que tivemos essa localização exata, contactamos a Polícia Civil de Goiás. Gigante foi o penúltimo homem capturado pela tortura e execução do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho. Encontrado enterrado no fim de maio deste ano na invasão Buritizal Verde, no Nova Cidade, zona norte da capital. Segundo a polícia, gigante levava uma vida de luxo no estado de Goiás. Ele é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na área da invasão Buritizal Verde e o homem que bateu o martelo para o assassinato do soldado Portilho. Ele era a pessoa que, apesar de não estar lá, ele tinha o domínio dos fatos. Era a pessoa que poderia falar para não executar o soldado. Mas, infelizmente, ele falou que era para executar o soldado Portilho e enterrar logo após. Ele nega tudo, mas nós temos, além das provas testemunhais e das pessoas envolvidas, nós temos todas as provas técnicas que ele recebeu, essa ligação, passou essa autorização, na verdade, e bem como do seu envolvimento com o tráfico também lá na área do Buritizal. O suspeito foi indiciado por homicídio qualificado e seguiu direto para um presídio na BR-174. 16 pessoas foram apontadas por envolvimento na morte do soldado Portilho. Apenas Fábio Barbosa de Souza, conhecido como índio, segue foragido. Três eram adolescentes e foram apreendidos. Um dos bandidos foi encontrado degolado em junho deste ano na M-010 e outros 10 já estão presos. A polícia prendeu quatro integrantes de uma quadrilha suspeita de assaltar uma distribuidora no Santo Antônio, na Zona Oeste da capital. O crime foi no mês passado. Deusemir Costa, João Lima Neto, João Paulo e Luiz Fernando foram presos depois de mais de um mês de investigação. Os quatro são suspeitos de assaltar uma distribuidora no Santo Antônio no dia 30 de setembro. Eles levaram carros, celulares, notebooks e outros pertences das vítimas. Outras duas pessoas que também participaram do assalto estão foragidas. Paulo Roberto e Maria Caroline. Paulo Roberto é apontado como o líder da quadrilha. Segundo a polícia, foi ele que planejou todo o assalto e conseguiu a arma usada pelos suspeitos no dia do roubo. As investigações partiram do dia do fato. Nós localizamos o veículo um dia depois. Nós ouvimos a vítima, pegamos algumas imagens no entorno do fato. Informações de terceiros também acerca do vizinho, do Deusemir, que estava ali próximo. Nós identificamos primeiramente o Paulo e a Caroline e o Deusemir. Nós pedimos a prisão temporária deles. Em declarações, eles decorreram o trâmite da empreitada criminosa. Identificamos todos os seis e eu representei pela prisão preventiva deles. A quadrilha vai responder por roubo marjorado e associação criminosa. Em Parintins, a polícia prendeu um suspeito de estelionato. Ele teria aplicado vários golpes no município. José Enio Espanholat, sobrinho, 20 anos, foi preso quando tentava aplicar mais um de seus golpes num posto de gasolina no centro da cidade. Depois de abastecer o seu carro, ele queria pagar com um cheque no valor de 10 mil reais, uma dívida de 200 reais. O frentista chamou a polícia e Enio foi preso. Investigadores da Polícia Civil informaram que depois da prisão de José Enio Espanholat, sobrinho, cerca de 20 pessoas estiveram aqui na 3ª Delegacia Interativa de Parintins, denunciando que foram vítimas dos golpes de Espanholat. Apesar da pouca idade e 20 anos, a polícia estima que os golpes aplicados pelo jovem cheguem à casa dos 300 mil reais. Enio Espanholat foi ouvido agora há pouco pelo delegado de Parintins e deverá ser encaminhado ao presídio local na tarde de hoje para guardar a posição da Justiça. Uma campanha foi lançada hoje no Tribunal de Justiça do Estado para arrecadar livros. Eles vão ser destinados às bibliotecas dos presídios do Estado. O projeto foi lançado na sede do Tribunal de Justiça. Uma pequena cerimônia marcou o começo da arrecadação de livros. As doações podem ser depositadas em casinhas como essas, que vão estar disponíveis em várias instituições públicas. Se existe uma solução para todos esses problemas, está na educação. E nós, como membros do Judiciário, membros da sociedade, temos que nos preocupar com isso. Temos que auxiliar a robustecer esse processo de reinserção social. O projeto Letras da Liberdade quer aumentar a quantidade de livros disponíveis nas bibliotecas do sistema prisional. Ao todo, são 10. Há uma carência mesmo de livros dentro das unidades prisionárias? Há uma carência e uma necessidade de renovação do acervo das bibliotecas. Por isso, a necessidade dessas campanhas, e conclamo aqui a sociedade em geral, a colaborar com a doação de livros para que nós possamos proporcionar a esses homens que estão hoje encarcerados a oportunidade de encontrar a liberdade propriamente dita. Não a liberdade para cumprimento de pena, mas uma liberdade que os liberte do mundo do crime e que encontrem um caminho para a resocialização propriamente dita. Hoje, o acervo das bibliotecas dos presídios tem cerca de 20 mil títulos. E o Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza quer reduzir a quantidade de lixo que vai parar no meio ambiente. Hoje, eles fizeram panfletagens nas ruas de Manaus. Antônio Carlos, literalmente, vestiu a camisa. Ele é voluntário, engajado em causas ambientais. A nossa sociedade tem que se focar cada vez mais no atendimento ao meio ambiente. Esse é um grande valor, é o único legado que nós podemos deixar para nossas gerações. Antônio se inscreveu pela internet no IBDN, Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza. A placa avisa, lugar de lixo não é nem na rua nem no Igarapé. O objetivo do grupo é ousado, diminuir 80% o descarte de lixo na natureza. Um trabalho considerado difícil, porém, possível. A gente considera possível sim, por quê? Se a gente tiver o envolvimento da sociedade. Então, essas campanhas de conscientização que a gente vem fazendo nas ruas aqui da cidade de Manaus, é justamente para engajar as pessoas. Hoje, a ação se concentrou neste semáforo na Djalma Batista. Os alvos foram os motoristas. É importante para o meio ambiente e acredito que seja uma coisa muito legal, muito boa. No domingo, o IBDN vai ganhar o reforço de empresas. Funcionários vão às ruas na luta por esta causa. Em Manaus, são gastos um milhão de reais por mês pela Secretaria de Limpeza Municipal com a retirada de lixo dos Igarapés. Não pode até se preocupar com a limpeza, mas aí a população não faz por onde, né? Continua jogando lixo na rua. É o que faz ficar horrível desse jeito as ruas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.